O que é a Fuga? O que é que o nosso sprint entre um e o outro está a ser algo que, não sei, é uma luta que... Ah, mas vai ser bem interessante para a volta. E eu, se estivesse no Sofá a ver a volta, de certeza que estava a adorar esta luta e neste momento estava a adorar esta luta. Acreditava que podia ter passado o eixo para a liderança quando vi o meu resultado e que ele tinha ficado na subida. O Marcos Chagas, pelos vistos, estava a dizer no direto que assim o João Matias não ia conseguir ganhar pontos, mas a verdade é que soube gerir muito bem a subida, fui com calma, joguei com a minha experiência e na parte final acabei por conseguir passá-lo e ele está aqui, está a camisola verde. Aliás, eu até vou fazer uma coisa que não se faz, que é meter-me no trabalho do meu repórter de imagem. Estão aqui os dois homens de quem estamos a falar. Então, Scott, uma das maiores coisas que eu vi de você é o jogo de verdade. E é difícil, mas nós começamos a ganhar o dia, e no último clima foi difícil, não é? João, eu acho que ele me respeita também, eu espero. Então, é uma boa batalha entre os dois de nós para a jersey, e, você sabe, vamos tentar fazer-nos o máximo possível e ver se o que vier no top. O clima foi pior do que você esperava, um pouco. Sim, foi difícil, foi muito difícil. Você está ganhando o derby por quatro pontos. Isso é suficiente para se sentir confortável para você? Definitivamente não. Definitivamente não confortável. Eu espero é que ele não se sinta confortável, porque eu também não me sentiria confortável com um adversário como ele, e só com quatro pontos. Mas amanhã vai ser o tudo por tudo, e nem dá-me a ser da graça, aposto que também. Mas, a verdade é que, seja quem seja que fique com a camisola, estará bem entregue. Tanto um como o outro merecemos, e, se calhar, acho que esta Ana volta a Portugal poderia pensar em atribuir duas camisolas verdes. Acho que estariam as duas bem entregues. Eu não posso me ter cunhas, sou jornalista, mas, se calhar, a organização. Obrigado por a fair play e por o show, por nós, porque nós somos a TV, para a Tour de Portugal. Obrigado, mais uma vez, ambos. Obrigado. Pode-se dizer que foi mais calmo, porque a fuga formou-se logo de partida, e foi um dia, se calhar, mais calmo. Mais calmo para nós, porque na frente já vi que foi um festival para a camisola verde, na luta pela camisola verde, penso que também está a roubo nesta camisola, e nota-se aqui também o grande fair play que está a existir, entre o João Matias, e é sempre bom haver esta luta. Até entre vós, em boa verdade, o fair play tem passado bastante nesta volta a Portugal. E, à sua conta, o que é que se passa aqui? Ah, isto já foi a semana passada, no Castilho e Leão, que daí entrou um bolhão. Ainda não me tinha percebido dessa mazela. Já agora, a equipa tem estado mesmo nestas etapas de transição, se me perdoam a simplificar, tem estado bastante empenhada, e hoje no pelotão outra vez. Porquê? Não, porque queremos levar sempre a nossa equipa o mais confortável possível e bem colocada, porque ir ali no meio da molhada, como nós costumamos dizer, também é sempre mais perigoso, por isso tentamos sempre levar a nossa equipa bem colocada e também termos as nossas pretensões, que é ter os homens na geral sempre bem posicionados e na frente, que, como já se viu aqui, no meio do pelotão ainda existem mais as quedas, e ao menos ali na frente estamos sempre um bocadinho mais afastados disto. Pode acontecer em qualquer lado, mas ao menos estamos sempre mais afastados. A volta não está definida, está aproximada a Sra. da Graça, mas há uma coisa que eu tenho a certeza que não há hoje. Poupança. Ah não, mesmo para quem vai na roda, a rodar a 50 km hora, como aconteceu na primeira hora, faz mal a toda a gente e não há ali uma poupança de energia. É evidente que os corredores que tentam sistematicamente estar nas fugas têm o maior desgaste, mas quem tem que seguir aquele ritmo, mesmo na roda, não é fácil. E é melhor nós mesmos despacharmos aqui nestas antevisões, porque a corrida está aí em forma, e o melhor é mesmo olharmos já para o resumo da primeira parte da etapa. Partida em Viena do Castelo, que já se sabe, tem protocolo para o próximo ano. Partida simbólica foi, aliás, a ligação entre a partida simbólica e a partida real foi o único momento calmo da etapa até agora. E o km 0 é aqui. Partiram para esta etapa da volta 109 corredores, e já é uma imagem de marca da prova. Uma partida de bandeirada logo ao km 0, um homem da infapela a tomar a iniciativa. Foi assim a tónica de, sei lá, uns 40 km, agora deixem-me ver, até a montanha no extremo não. Foi assim a tónica de 80 km. Tentativas de fuga sucessivas, frentes da corrida sucessivas, e nenhuma delas vingou. Não é à toa que na primeira hora se andou a 49,8 km de média. 49,8 km de média na primeira hora. Acho que é eloquente, não é? Foi basicamente uma toada que se manteve durante muito tempo. Havia com muita veemência. Iniciativas de Robin Carverton, da Human Power Health, assim no registro esteve em praticamente todas. Desmeta falando de Valença. O primeiro foi José Grosual, da Java. Mateus Tarletes, de Letro, e para a Europa foi o segundo. Robin Carverton seria aí o terceiro, como vê no gráfico. O botão esticado, a velocidade que continuava dessa feita. As coisas mudam completamente. O João Matias já tem um ponto à frente do norte-americano, que até, isto virtualmente, claro, a corrida não acabou, a etapa ainda não acabou, mas neste momento já ultrapassou o norte-americano. Usemos o tempo do nosso sabido, que está desde o início na etapa, e obrigado já agora pelas informações que nos foram enviando. E testemunhando de mais perto este ritmo louco, a que se dedicaram num dia que poderíamos eventualmente vir aqui a falar de poupanças, e começa exatamente por aí. Encontras uma explicação óbvia para tanta e tão feroz perseguição a qualquer fuga que tenha acontecido? Bom, para a frente da corrida seguramente, eles estão a andar num ritmo muito rápido. Aqui a passagem da montanha de há pouco, com o Pelegri, Macedo e Rafael Lourenço. Os três foram mais lugares, mas sobretudo quando olhamos para a forma como o pelotão persegue. O pelotão dedica agora uma atenção extrema ao tempo da fuga. Mal arredondaram ali nos três minutos, temos três equipas na dianteira. Exatamente. Portanto, esse é o dado novo também, porque as formações norte-americanas e também a caja rural a surgirem aqui e no fundo também naquela expectativa do que nós prevíamos até para os 50 quilómetros acontecer antes. Eles não vão deixar que o espaço alargue mais e provavelmente terão sido mesmo os três minutos então soar o alarme para a perseguição. E quando o diretor desportivo da equipa, neste caso do homem que ainda está de camisola verde, o Scott McKeel, se bem que virtualmente ele já tenha perdido para o João Matias, não é resultado final, apenas no fim podemos fazer as contas, mas ao mandar o elemento que estava na dianteira, para a Art Clark, exatamente, já com essa intenção. Este australiano, que é também o corredor de grande conhecimento já, de grande experiência, como aliás o jovem, tem o cuidado sempre de dizer que deve muito a este corredor mais experiente no trabalho de equipa e nas aproximações à meta. Mas foi de facto ali uma falha tática. E depois há outro fator, que são dez elementos à frente e claro, se lá atrás, se for só uma equipa a colocar três elementos, por exemplo, ou quatro, a vantagem nunca é reduzida. Portanto, a intenção dessas três equipas que estão agora a comandar o pelotão é reduzir o mais breve possível este tempo para, claro, na próxima meta volante, tentar ir tudo reagrupado, mas não vai ser fácil, porque aqui na frente, os dez elementos, estão todos eles a rodar num bom ritmo, numa estrada toda ela fantástica, novinha. O que resta do grupo e o que resta do tempo de vantagem, Marco? É, está quase, enfim, a situação realmente já não existe, já não se encontra nenhum carro entre os fugitivos e o pelotão. Assim tem que acontecer, a partir dos 30 segundos de diferença, pelo menos. Líder da juventude? Vamos ver amanhã, também o dia muito importante para esta classificação lá. É, porque ontem o Hélder Gonçalves, que é o segundo classificado, o melhor português neste caso, porque é da Kelly Simultes, o D.O., ontem foi dos corredores que chegaram a 50 segundos, tal como o André Cardoso, o jovem corredor da equipa do Manoel Correa, ontem chegou cortado, vamos dizer, não é, tal termo, chegou no grupo a 50 segundos e perdeu esse tempo, aumentou a diferença que já tinha a relação ao Vasco da equipa Caja Rural. Mas sim, amanhã a subida, aí a etapa de toda ela, mas principalmente, lá está, ele está quase a 3 minutos, o João Medeiros, quase 5, Pedro Andrade, está ali também, mas estão a diferença aqui, então mais de um quarto de hoje já. Depende também de tudo o que acontecer, mas claro, que as contas se fecham também nesse aspecto do contrarrelógio, não é? É. Mas é uma jogada importante para qualquer deles amanhã a subida à Senhora da Graça. É, João, e depois estamos a falar de corredores abaixo de 23 anos, portanto, que a qualquer momento também tem... Acusam o peso da volta, não é? Exatamente. Esta volta fica longa, há pouco... Ou seja, tem idade para ganhar a volta da França, mas pronto. É verdade. Mas pronto, essas são exceções, não é? É verdade. E aí E aí E aí E aí